A Serra da CRC! Oooooooo! Cadê o Diversinho? Vai ficar pelo lágrimas bandidas na vila e a minha pra elas é um duro. Que isso? Que isso? Que isso? Aí posturado! Faz isso comigo não, Chapão. Não pode dançar não, mano. Tô com todo juízo. Olha só, olha a encarada, vocês viram a encarada, aqui é onde começa a treta. Aqui, ó, com vocês. Vamos lá, tiraram o parado de crio, tem que pressa de RC. Ele bebeu água na sua frente, cara, só deixa aí. Você vai deixar esse bagulho? Cuca ele ali pra chegar o popular. Caraca, você se sente. Coisa de louco. Normal. Não adianta falar, eu já disse, é necessário fazer. Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer. Quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá. Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar. E vem do louco. Eu fico tão olhando, mano. Toma a derrota logo de presente, que esse cara é boda. Eu poderia também usar toda a mente, mas esse cara não consegue me ultrapassar. Eu vi que não é inteligente, pode mandar seu melhor ataque. Porque de verdade toma bala no pente, a sua bala tá no pente. Porra, se eu tiver remissão, bosta. Ei, como cê quer o melhor ataque, você que tá começando, eu te dou a melhor resposta. Porra, presta atenção, cê tá em cima do muro. A derrota de presente, de presente, eu não te dou uma derrota, eu acabo com o teu futuro. É, esses caras é foda, querendo acabar com o meu futuro. Mas de verdade, eu tô vivendo o meu presente, já vi, tô sempre um aqui maduro. Mas, esses caras já não me entende, de verdade não me dá pra mim, você é uma vaca. É, realmente você tem a toque, tá ultrapassado e isso eu tiro máscara. Eu não entendi nada, eu tô com voz com rontidão. Só que eu tô achando que você tem voz muito alta pra pouca improvisação. Você fala de passado, só que infelizmente você tá rimando mal nesse instrumental. Sabe que eu sou o tal, meio do uau. Você é do passado, pois você tá passando mal. Tô tudo mal, de verdade mano, eu tô uma aspirina. Pelo contrário, faz improvisação. Eu tenho pouco hype, mas eu tenho muita rima. Ei, esse cara é foda, de verdade mano, acho que isso fica na neblina. Ah, fique ciente que eu tô passando assim por ela. Não pensa, eu tô passando até por cima. Pouco hype, muita rima, só que infelizmente com o quad. Olha com freestyle, que eu faço anos, eu tenho muita rima e com isso tem muito hype. Ei, presta atenção, olha só que você tá sozinho. Eu não sou estranho nesse ninho. Na inveja os outros tem pouco hype, então faz seu caminho. Isso aí, barulho pra batalha família. Vamos lá. Vocês já taram? Vocês almoçaram? Vamos lá família, por ordem de quem terminou. Quem terminou foi 90 à minha direita. Quem acha que 90 é merecedor do primeiro round, faça barulho. Diferentemente, quem acha que meu mano DR e CMS para o meu round faz barulho família. Vamos lá computado, vamos ver, tá 1 a 0. Vamos buscar as das antigas. Mas é aquela assim. Só pra ver se... Essa é a história do ano que te chamava, a não deixava, a não deixava, essa é a história do ano que te chamava, a não deixava, a não deixava, a não deixava. Fizzer em 3, 3, 2, 2, 1 e eu te subtraio, sabe que o rap eu nunca traio? Menino, você sabe que eu ando e não caio, eu te bato várias vezes, caio várias vezes o mesmo raio. Eu caio as vezes o mesmo raio, é por isso que eu vi seu ladrão de raios. Esse cara não entende, a água de merceu, eu sou um crente vindo pra matar Zeus. Ó, dragão de raio, hoje você tá roubando, é ó, para com essa parada, mano, que besteira. Você tá arranjando, é confusão lá na biqueira. Me desculpa, mano, sabe quem desbonga? Eu era o ladrão de raios e tia, me tornei tromba. Então, esses cara nem entende, sabe que é alvoroço, e manda com a corda no pescoço. Só que hoje você tem corrente, do passado o que fica diferente. Presta atenção, não sei se você entende, tira a corrente do pescoço e se livra na tua mente. Eu me varia com a minha mente, mas disse pra você que eu trago até um presente. Falta com a corrente, talvez lugar algum, mas se eu tiver corrente, hoje em dia me torneu chum. Pessoal, o mesmo? Barulho pra esse segundo raio de família. Passa que vocês já estão preparados, já começam a bater papo com a minha borragem. Vocês viram a gritar um pouco mais, eu acho. Não, não, não. Não batendo, mas tá bom. Vamos lá, por ordem de quem terminou, quem terminou foi DRC, a minha esquerda. Quem acha que DRC merece o terceiro raio de faça barulho. Diferentemente, quem acha que 90 passa de 2 a 0 pra próxima fase, faz barulho. Computado, 90, próxima fase. Bom, o bom pra gente lá.